Depois ali do Twitter ter aberto o seu serviço de assinatura para as pessoas poderem ter o selo verificado, o Instagram resolveu fazer o mesmo. A empresa Meta anunciou nesta semana o seu novo serviço de assinatura verificado, o MetaVerify. Para quem for assinar, ganha alguns benefícios, não somente no Facebook, mas também principalmente no Instagram. Dentro deles está o alcance dos seus comentários e dos seus posts acaba sendo maior. Além disso, você ganha uma proteção contra impostores, ou seja, contra aquelas contas que fingem ser você. Não somente isso, você ganha um suporte praticamente dedicado à sua conta. Então você vai ter um suporte à sua conta praticamente 24 horas por dia. Lembrando que essa conta verificada é com base ali no governo. E aí, será que o verificado pago do Instagram vai fazer você ganhar mais clientes? Se você não me conhece, meu nome é Matheus Fari e eu sou filmmaker. Enfim, mas o que isso tem a ver com a nossa área aqui do audiovisual, da fotografia e principalmente da criação de conteúdo? Ao meu ver, isso afeta diretamente a gente. Por quê? Vou usar um exemplo. Quando a gente fala de pessoas que trabalham como videomakers, fotógrafos, na parte da criação de conteúdo também, mais voltado para a publicidade. Ou seja, você que atende grandes e pequenos negócios, marcas, influenciadores e por aí vai. Antes de mais nada, a gente tem que saber de alguns fatos aqui, que isso aqui praticamente já vem mudando há um bom tempo. Dentro da fotografia e do audiovisual, há um bom tempo, a gente já tem migrado bastante coisa do nosso trabalho, principalmente na entrega para o mundo digital, ou seja, nas redes sociais. Querendo ou não, quando a gente fala mais ali na parte da publicidade, é onde você vai estar utilizando ali cada vez mais das redes sociais. E você que é um videomaker, um fotógrafo, ou um filmmaker que atua na área da publicidade e do marketing digital, muito provavelmente os seus clientes ali vão estar se utilizando, seja no Facebook, no Instagram, também no YouTube e demais outras redes sociais no tráfego pago, para poder crescer ali o seu grande negócio, sua pequena empresa, sua loja, sua marca, enfim. Querendo ou não, nossos clientes estão aí bastante presentes nas redes sociais. E no caso aqui do Instagram, é um dos principais locais onde eu, por exemplo, que como experiência trabalhando ali no audiovisual mais voltado para marketing digital e publicidade, utilizou ali dentro do Instagram. Então, grande parte da maioria dos meus clientes são todos aí no Instagram. Vou usar um exemplo. Vamos supor ali que você tem o seu perfil no seu Instagram, bem bonito, perfeito ali, bem profissional, como se fosse praticamente um portfólio para os seus clientes olhar ali e quase que praticamente já querer fechar algum vídeo, uma foto com você ou uma arte digital. Então, isso é algo muito interessante. E aí, vamos supor que você tem um concorrente que tem praticamente o mesmo número de seguidores que você, o mesmo alcance que você, porém, o único diferencial dele é ter aquele selo verificado. Por quê? Ele vai fazer parte desse novo serviço, o MetaVerify. E aí, o seu cliente ali, o seu potencial cliente, teve acesso ao seu perfil. Ele vai ver o seu perfil bem interessante. Mas quando ele chegar no perfil do seu concorrente, muito provavelmente vai ser muito mais atrativo por causa desse selo verificado. Não que isso seja de via de regra, que isso possa acontecer, mas, muito provavelmente, talvez isso possa realmente auxiliar algumas pessoas a fechar mais clientes do que outras. Mas, a gente teria que esperar um pouco, ver como que esse serviço vai funcionar nos lugares onde ele está disponível já. De certa forma, grosso modo, o selo de verificação pode sim auxiliar você a conseguir novos clientes. Isso pode ser bem atrativo na hora de você mostrar ali o seu perfil, praticamente. Mas, isso não quer dizer que se uma pessoa não tem aquele selo verificado, não quer dizer que ela não seja uma pessoa profissional daquela área. Isso a gente tem que deixar bem claro. Algo também que é importante a gente pensar é que, a partir do momento em que as pessoas vão poder assinar e ganhar o selo de verificação, eu acho que vai cair um pouco, vai ter um pouco de desvalorização em relação a esse tipo de verificação do Instagram. Porque, até esse presente momento aqui, em que o serviço não chegou no nosso país, no Brasil, a única forma de você conseguir o selo de verificação é através de comprovação como artista, como uma entidade pública, um político e por aí vai. Então, você tem que ter esses tipos de matérias de jornais, ou seja, um material ali para comprovar que você merece ter esse selo verificado. Dependendo do nicho em que você estiver atuando, principalmente se você for ali um influenciador que já trabalha há bastante tempo no Instagram, por exemplo, ou no Facebook, e você até hoje não conseguiu o seu selo de verificação. Então, isso pode te auxiliar bastante, pode te ajudar bastante a crescer mais ainda a sua base, fidelizar mais novos públicos. Ou, se dependendo do tipo de nicho que você for atuar ali como artista independente, às vezes você não tem necessidade de poder estar assinando esse novo tipo de serviço. Além disso, a gente pode colocar outros desafios dentro desse serviço, que é o fato ali, será que vai fazer real diferença para quem está assinando esse selo verificado ali ou não? Principalmente no quesito do alcance. Até comentando isso de uma forma mais abrangente, será que é um pouco justo, será que vai ser justo o algoritmo dar mais preferência para quem for participante desse serviço MetaVerify para ganhar mais alcance, mais destaque ali nos seus posts, nos seus Reels, nos seus Stories? Ou será que, de certa forma, a plataforma e o algoritmo ali vai andar no conjunto para tentar entregar de uma forma mais otimizada, mas sem deixar as outras pessoas em desvantagens? Enfim, a gente tem que pensar muito sobre essas questões também. Então é isso, quis trazer um pouco dessa discussão aqui para a nossa área do audiovisual e da fotografia, e isso é algo que eu acho que é muito importante a gente poder ficar sempre atento, porque as redes sociais atualmente têm virado o nosso espaço para a gente poder criar cada vez mais, mostrar um pouco mais do nosso trabalho. Se você é uma pessoa que se interessa pelo universo do audiovisual e quer saber mais do estilo de vida como filmmaker, se inscreva aqui no meu canal que tem vídeo toda semana e ative o sino para não perder nossos vídeos. Se você gostou desse tipo de vídeo, trazendo algumas informações aí que a gente pode estar sempre linkando o universo da tecnologia com a nossa área do audiovisual e fotografia, deixe o like que eu consigo trazer mais alguns desses tipos de vídeos. Agora vai estar passando na tela alguns vídeos para você continuar acompanhando o meu conteúdo. Muito obrigado e te vejo na próxima!